Um brinde, rapidinha cara, rapidinha, mas peraí, peraí, pai, não é essa rapidinha que você está imaginando, não é, você está pensando, hoje vamos ensinar uma receita muito rápida, rapidinha para você quando está com aquela vontade e delícia e tem pouco tempo, hoje na verdade são 4 receitas em uma. Hoje voltamos, finalmente as vacas gordas, Rolê Gourmet voltou a ter apoiadores, patrocinadores, hoje Sopas Vono, muito obrigado Sopas Vono, Sopas Instantâneas Vono, mas é que está cara, Sopas Vono tu está acostumado àquela coisa pofita, eu particularmente eu curto Sopas Vono, mas hoje a gente vai além, hoje a gente vai mostrar que dá para fazer várias outras coisas, vamos fazer Dips, Dips que na verdade é o jeito chique, mergulhadinhas na verdade, Dips não é isso? É o jeito chique de chamar molinho, é o famoso chuchar, chuchar, então a gente vai fazer um petisquinho crocante para molhar em 3 dips, show, mas são 4 receitas ou são 3? É um petisco e 3 dips, então são 4, um petisco e 3 dips, então são 4, um petisco e 3 dips, ó, vamos aos ingredientes, DIP 1, a sopa abóbora com carne, Leite de coco, também vai suco de gengibre, acredita se quiser, a gente vai fazer suco disso aqui, e vamos precisar também disso aqui cara, que parece um sorvete de creme, mas é creme de ricota Ô isso aqui eu achei muito gostoso, imagina uma nuvem, tá ligado? Mas é, só que é uma nuvem salgada E vai também uma, duas colherinhas de água, para a segunda receita vai também a nossa nuvem salgada e pimenta Pô, a gente esqueceu a sopa que vai aqui ó, batata com carne, e a nossa terceira receita de dips, essa é a mais ousada, é feita com a mandioquinha com cebola e salsa, queijo gorgonzola, azeite e iogurte Para nosso petisquinho, a gente vai precisar de biscoito, água e sal e queijo ralado, sabe quando você compra o seu pacote de biscoito, água e sal e daí você está voltando para casa e puta derruba e pá, cai? É, ele foge tudo, tipo assim, ele fica todo esmigalhado aqui Não tem problema, porque essa é uma receita onde a gente vai pegar os biscoitos e vai fazer ó E vai te esfarelar ó, vai já Essa vai ser uma receita bem em colher mano Bem em colher? A maioria vai ser É, se você não tiver uma colher, você não vai conseguir fazer É, assim, o crucial para essa receita é ter uma colher Ó, então a gente vai pegar aqui meia xícara de creme de ricota Vamos misturar a nossa sopa aqui de abóbora com carne Mistura direto, tipo secão assim É, eu quero fazer um desse hein Quer fazer? Faz isso aqui ó Já dá uma alegria, já dá um Ó, só para dar uma melada a mais ó Quatro colheres de leite de coco Bota aí Quatro Vai também três colheres de água Ó, uma Opa Opa De preferência De preferência dentro do potinho Três Vai para bater outra mistura até ela ficar homogênea Pô, fica da hora mesmo Da hora né E agora a gente vai entrar com a parte mais repuscada Suco de gengibre Cortar aqui a casca do nosso gingivers Vamos pegar um raladorzinho Desbastou o seu gengibre e ó É, malandrão Ele faz uma baba Ó, daí a gente pega essa baba E vai Olha o suco Olha o suco saindo Cara, tem que perseverar mano Precisa de gengibre pra caralho Deixa eu falar Ah, mas tudo bem vai Uma colher Acho que Meia colher de chá de gengibre Meia colher? Então eu já chego Já batemos a meta Meia colher de suco de gengibre Vamos lá ó Vou misturar Que eu tenho braço de doceira E daí olha só Eu comprei um negocinho aqui Pra gente colocar os nossos Ó, isso daí é de boy Cara, isso daí você sabe que é É de festa de lançamento de coisas Esse aqui é Eles dão umas comidinhas assim ó Tá Um shot de comida É ó, esse aqui é o primeiro dip Ó, dip tie tie Dip de carne picante Esse aqui vamos usar mais meia xícara Depois de um brinde Meia xícara de creme de ricota Vamos aqui usar agora A nossa sopa de batata com carne E ó, é legal porque ó Ela já vem texturizadinha Já tem as carguinhas Dá vontade de E aqui quatro colheres De água E aqui cara A gente vai usar Uma colher Desse molhinho de pimenta Eu gosto bem apimentado Bota bem apimentado Dá aquela batida Ó, ele já ficou com outra cor mano Terceiro dip Um brinde Um brinde Como a gente já fez aqui? Dip de mandioquinha com gorgonzola Então vamos lá Com cem gramas De iogurte Meia colher de azeite de oliva Aê Ó aqui ó Aê, aê, aê Meia colher Vamos colocar a sopa de mandioquinha Com cebola e salsa Cara, eu acho Eu acho tão gostoso O cheiro de mandioquinha Cara, você liga É o cheiro de Tá tudo bem Tá ligado Eu achei Ninguém faz sopa de mandioquinha Pra você Se ele não gostar de você Tá ligado? Ó, agora a gente vai colocar Por incrível que pareça Duas colheres De gorgonzola Espanhol É E duas colheres de água Ó, mas ela já Deu uma ligaça aí Deu uma ligaça, ó Não acabou ainda Agora não Agora tem um petisco, não é? Um brinde a petiscos Esse aqui é o momento De você falar assim Pô, mas o que eu vou comer Com esses dips? Ó, você pode usar Aquele famoso petisco Triangular É, só pegar o salgadinho Aquele salgadinho Aquele salgadinho de trangular Chama natio É Ou você pode fazer Esse negócio aqui em casa Que ó, meu amigo Surpreendeu seus amigos Você vai pegar Sua bolacha água e sal E vai fazer aqui ó A farofa mais rudimentar Que você puder Isso aqui a gente vai misturar Com o queijo Pra não ficar tão, tão salgado Isso aqui Água e sal é mais água Na verdade É, na verdade Não há nada mais sem sal Do que bolacha água e sal É, água e farinha Um tantinho a mais de queijo Pra farinha E aí você vai sentindo aqui A sua mistura Agora sim a parte bem Fogão Fogão Ó, então é isso Você vai botar a sua frigideira aqui Ela tem que ser antiaderente, cara Se você não tiver uma frigideira antiaderente Não vai rolar, mano Perdeu Pega uma dedada Vai moldando, ó Esse aqui na verdade Eu exagerei Vai virar dois Ó, fogo baixo Que é pra não queimar o seu negócio Ah, tá dando certo Tá dando certo Mas enfim, ó Se liga É uma bolachinha De queijo crocante Um brinde Dips Rapidinha Que não é aquela que você tava pensando É, pois é, cara Às vezes você não tem muito a sua escolha De fazer isso rapidinho Você vai ter que comer, cara E vamos experimentar aqui, ó Pega esse aqui Só pra mostrar É a bolachinha que a gente fez, né É a bolachinha Que ali é assim Quanto mais você deixa ele esfriar Mais ele vai ficar durinho Eu vou no gorgonzola, ó Vem cá, vem cá É o meu gengibrão aqui, ó Brinde Não, o caralho Mas ó, vai no seu trianglão Esse é o apimentado Ó, apimentado Interessante Nossa, o apimentado tá apimentado, hein Ó, o apimentado O apimentado é o gengibre de longe O meu favorito, cara Porra Isso aqui é sofisticado Faça um dips na sua casa Aí Usando a sopa as bônus Inclusive, muito obrigado a sopa as bônus Muito obrigado a sopa as bônus 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 Um brinde Nossa, eu vou comer isso aqui Essa noite, cara Mano, eu vou ligar o videogame agora Pau Ó o netlonco, ó Veja as receitas na descrição do vídeo Tem outras Dez Tipo isso Se inscreva no canal Curta o vídeo Seja muito educado nos comentários Respeita os seus pais Faça a lição E a lição Que a gente confia no seu potencial Beijo Tchau